A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na manhã desta terça-feira, 25 de outubro, uma mulher foi atropelada no quilômetro 351 da BR-116, próximo ao restaurante Morare. Segundo informações, o condutor de um Fiat Uno Prata colidiu contra a vítima ao contornar uma curva. O motorista não prestou socorro. Quilômetros depois do ocorrido, a Polícia Rodoviária Federal teve contato com o motorista via telefone. Ele se apresentou no fim da manhã na delegacia de TAPES para prestar depoimento. A vítima foi removida pelo SAMU para o hospital de Camacuã, onde segue em observação. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.